Olá pessoal boa tarde tudo bem com vocês vou fazer hoje o bolo do tema chaves tudo chaves né vou usar o bico 4b da celebrate e o bico 2c da celebrate ele vai ser na cor branco amarelo e um bico verde musgo recheia de coco com ameixa e ninho com ameixa viu chantilly amarela já está batido é só forrar o bolo aqui deixar ele lisinho para ficar mais fácil de decorar eu só coloco a lateral com aquele bico redondo quando o bolo vai ser liso como o bolo vai ser decorado eu vou só forrar aqui normal alisar para passar a decoração o bolo na forma 18 aro 18 lembrei 18 o bolo que eu achei ontem à noite que eu ia confitar hoje eu já fiz mas não gravei porque a energia foi embora não dá para gravar no escuro mas eu gravei fazer a massa já tá postando já viu quando eu vejo desse bolo já o bolo já tiver postado lá a da massa também vai estar postado já bem bem antes o da massa não do recheio da massa e tem também no canal eu vejo do batendo chantilly 2 eu bati na forma fica melhor de entender até por graça no canal bater no chantilly 2 a melhor como é que tem nenhum segredo esse verde musgo é é bem fácil fazer só colocar o verde depois pingar um pouco de vermelho de vermelho para dar aquele tom de álbum do chaves pessoal voltei tive que parar um pouquinho aqui para entender o crente o crente mas é todo amarelo e o verde musgo cadê o amarelo o verde musgo é só colocar o verde com um pouquinho de vermelho viu faz o verde depois pinga um pouco de vermelho esse é o da amarelo da arcolo o 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